A pandemia trouxe vários ensinamentos, e um mundo jamais será como era. Agora, sobre esse ponto de vista, o CIMP rapidamente tomou várias decisões com a sua diretoria e licenciou algumas empresas exatamente para poder atendê-los da melhor forma, com agilidade, com tecnologia, com inovação, para que você possa se tornar cada vez melhor naquilo que você já é bom e ser mais competitivo e buscar mercados, vantagens, enfim, sobreviver e melhorar a performance nesse cenário. Uma delas foi uma plataforma digital onde você escolhe os cursos de tecnologia com parceiro Impacta. Você faz os cursos básicos com a monitor e você faz o curso de inglês. Dentro desse cenário, na mesma plataforma que chama-se captar.net, você acessa, você faz a sua matrícula, o seu pagamento e com condições de pagarem até 12 meses. Já está no ar. Acesse. Escolha o curso. Agora, isto é só um início. Porque nós, nessa plataforma do conhecimento, com os parceiros, com os licenciados, nós estaremos agregando permanentemente novos cursos, novas metodologias, novas escolas e abrangendo cada vez mais o conhecimento humano. A sua pergunta é, mas puxa, tudo é pago? Não. Lá também tem alguns cursos que são gratuitos, que você pode escolher e também se introduzir no conhecimento de várias áreas. E nunca se esquecendo que, enquanto você ficar parado, o seu concorrente está se aprimorando. Quem vai levar a vantagem? Quem tiver maior conhecimento acumulado, quem tiver a maior modernidade, este estará sempre na frente. Nós queremos que você esteja sempre na frente. Este é um cenário, chama-se captar. O outro é uma plataforma digital. A plataforma digital é o marketplace na micro e pequena empresa. Ou seja, pela primeira vez na história, focado, dando prioridade, querendo que você, que tem uma micro ou uma pequena empresa, possa vender os seus produtos para o Brasil inteiro. E lá já está aberto. Basta você entrar. Chama-se KipSem. Basta você entrar na página, fazer a sua inscrição, que é gratuita, e depois você receberá o contato da área comercial, introduzindo métodos, preços, mercado, abrangência, enfim, tudo aquilo que passa por a venda de um produto, inclusive a logística, que estará para todo o território nacional. Ou seja, nós queremos que você consiga, não só melhorar o seu conhecimento acumulado e se tornar cada vez melhor. Queremos dar meios de pagamento, meios de recebimento das suas vendas e ajudar nas suas vendas para que você possa se manter, tentar recompor um pouco daquilo que você perdeu, tentar reconstruir aquilo que a pandemia trouxe ao mundo, tentar buscar novos mercados, tentar manter as empresas vivas. O Marketplace irá demorar ainda dois meses para que ela esteja em pleno vigor, mas faça já a sua inscrição gratuita. Inscreva-se, saiba o que é. Você não tem nenhuma obrigação, você escolhe depois se quer ou não quer continuar no cenário. Nós queremos que você possa ser beneficiário. A pergunta que fica no ar, qual a vantagem de fazer isto? Só se inscrevendo que você saberá. Agradeço a todos e repetimos aquilo que nós sempre temos dito. Nós só existimos porque vocês existem. Nós estamos aqui para defendê-los. Nós estamos aqui para lembra-los e relembrando a voz mais forte colocada no mercado até hoje de que 88% das empresas não teve acesso a crédito, de que o problema do mercado interno aí está, falência, insolvência, desemprego e a necessidade de manter as empresas vivas de uma forma muito clara, muito colocada e hoje repercutida em todo o território nacional. Infelizmente, economistas, partícipes do governo federal, enfim, a sociedade como um todo reconhece a veracidade de tudo aquilo que nós temos. A nossa luta é para o seu sucesso e o seu sucesso é o nosso sucesso. Obrigado. Bem-vindo ao site da Captar. Você pode conhecer e comprar nossos cursos a partir da navegação na Home, indo até a área de cursos em destaque ou navegando pelo menu, que são essas três barrinhas perto do nosso logo. Com o foco em conhecer todos os cursos do nosso cardápio, você pode clicar em Cursos e escolher uma das categorias. Você irá clicar no menu, depois em Cursos e em Todos os cursos. Na página que irá aparecer para você, tem todos os cursos disponíveis na nossa plataforma. Agora é escolher o que você quer cursar, clicar no botão Matricule-se, pagar e esperar a liberação do curso na sua área do aluno. Parabéns pela escolha e seja bem-vindo! 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 Parabéns pela escolha e seja bem-vindo!